Shavua Tov, Shalom queridos irmãos É um prazer estar aqui com vocês Particularmente falando, eu fiquei bastante tenso Quando o Roche Francisco me convidou Porque eu sei o quanto essa casa é séria O quanto vocês se dedicam tanto ao Senhor Como passou de uma igreja evangélica Eu sei o que nós temos vivido atualmente E a gente ora muito por Israel Ora pelas sinagogas, pelas congregações Mas eu aproveito para pedir que os irmãos orem por nós também Porque está bastante complicado As igrejas hoje em dia não estão fáceis Muitas igrejas sendo abertas Muitos pastores sendo levantados E nem tanta instrução assim Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de Geralmente nos sábados eu estou em alguma igreja Pregando E isso para nós é importantíssimo Porque a nossa visão é a visão da restauração também Não somos reformados Exatamente lutamos contra essa visão Então a nossa dedicação é a desconstrução Para construir com essa visão da restauração Então a gente também acompanha o Ministério Ensinando de Sião E para nós é uma grande honra poder ministrar Aqui nessa casa, nessa noite E que a Hashem possa nos abençoar de forma grandiosa Amém Vamos abrir por gentileza Lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1 Particularmente eu não vou usar muito o termo hebraico Eu estou indo em fase de desenvolvimento Mas Bereshit, a gente consegue só falar Então Gênesis, capítulo 1 No verso 27 Depois nós vamos ler outro texto Lá no livro de Reis Eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza Gênesis, capítulo 1, verso 27 E o verso 28 Portanto Deus criou a humanidade A sua imagem A imagem de Deus Ele os criou Criou os machos e fêmeas Deus os abençoou e lhes disse Sejam férteis, multipliquem-se Enchem a terra E dominem Governem sobre os peixes no mar E as aves no ar E todas as criaturas vivas Que rastejam sobre a terra Somente esse texto Agora vamos abrir lá no segundo livro dos reis No capítulo 23 Nós vamos ler o verso 25 Não vou me delongar demais Porque eu sei que tem ensaio hoje Livro dos reis, capítulo 23 Vamos ler o verso 25 Antes dele não houve rei igual a ele Porque ele voltou-se para Adonai Com todo o seu coração Com todo o seu ser E com toda a sua força De acordo com toda a Torá de Moshe E não houve rei semelhante a ele Que se tenha levantado depois dele Somente até ele Queridos, essa mensagem O Senhor colocou no meu coração nessa noite Porque nós acabamos de sair De um período muito importante E primordial para qualquer nação Esse período dos 10 dias Finalizando com o Iokipur É uma data, é uma época muito importante Para nós de fato Nos colocarmos diante de Deus Diante daquele que se entregou na cruz Por nós, o nosso Messias E se nós não nos analisássemos E se nós não prestarmos atenção De quem de fato nós somos Tudo se perde Cumprir um simples protocolo Uma simples sequência de datas Não leva de fato a um resultado Que Deus realmente quer Mas essa mensagem de hoje É para nós trabalharmos Essa visão da nossa preocupação Quanto a sermos justos diante de Deus Ou buscarmos o máximo possível De sermos justos diante dele A igreja evangélica hoje em dia Infelizmente tem vivido Um problema muito sério Eu digo por onde eu estou vivendo As igrejas que eu tenho acessado Tenho ido ministrar E ser justo Ou buscar a justiça de Deus Não é algo muito desejado Não é algo muito intensificado Nas igrejas hoje em dia As pessoas hoje estão muito preocupadas Em como ser um ótimo crente Mas não ser de fato alguém Como Deus quer que nós sejamos aqui na terra E essa mensagem Aproveitando esse período de justiça diante de Deus E Yom Kippur Recentemente, agora que passou Nós precisamos analisar algumas coisas importantes E esse texto de Gênesis que nós lemos Fala de crescer, multiplicar Ser fértil E eu quero focar principalmente nessa noite Sobre a multiplicação O que é nos multiplicarmos Onde nós encontramos figuras importantes ao longo da Bíblia Principalmente no primeiro testamento Em que a gente vê Adão e Eva Depois de todo o contexto do Éden Eles geram Caim e Abel E de alguma forma A multiplicação que ali deveria acontecer De geração em geração Passando toda a instrução de Deus Com o que aconteceu com Caim e Abel Aquilo se rompeu Aquilo se Foi atrapalhado de certa forma Numa visão em que aquilo que deveria ser ampliado Com Caim Aquilo se restringiu Até que Deus manda Sete E a partir de sete As coisas começam a melhorar um pouco A multiplicação da visão de Deus Na face da terra Através da humanidade Começa a tomar ainda uma proporção maior Até que a gente descobre um homem chamado Enos Que a Bíblia deixa bem claro De que a partir dele A humanidade passou a proclamar O nome de Deus Ou seja 235 anos depois que Adão Foi retirado do Éden O homem passou a proclamar O nome de Deus Então essa preocupação Já existe desde o começo Desde o princípio Lá em Gênesis Essa preocupação de multiplicar Aquilo que Deus quer da humanidade Em determinados momentos Ela se estende Até que de alguma forma Ela é interrompida Quando vem sete E vem toda a geração Passa Enos Até que nós descobrimos Um determinado momento Em que mais uma vez Isso se perde Em que a gente se encontra Diante de uma geração Que está se formando Até chegar a Noé E quando a gente tem aquela visão De que algo está se expandindo Chega em Noé A gente descobre que essa expansão Não foi como Deus queria Se há uma expansão Se há uma expansão que via De uma tradição oral De pai para filho De geração em geração Aquilo em algum momento Da história se perdeu Até que Noé É levantado por Deus Para de uma certa forma Diante de Deus Foi encaixado Um homem justo na terra E Deus Naquele momento Para para analisar Aquilo que eu fiz até agora Na humanidade Não foi cumprido E aí Deus estabelece Um novo marco Na humanidade Através de Noé E sua família Deus resolve Retirar toda aquela humanidade Que já havia Se espalhado Em quantitativo E ele reduz Para um número Bem menor Mas qualitativo Porque a preocupação Que eu vejo Que Deus tem Diante do homem É a qualidade Que o homem tem E não simplesmente Uma quantidade De pessoas Que é uma das falhas Que eu vejo hoje Em muitas igrejas Se você for observar Muitas e muitas igrejas São abertas constantemente Números de membros Incalculáveis Mas e a qualidade? Essa qualidade É que muito me preocupa Porque quando chega em Noé A humanidade já havia Tomado uma proporção Muito grande E a gente observa Mas Deus o mandou Multiplicar E como é que Com a multiplicação Ele restringe Para oito pessoas? Noé, a esposa Três filhos E três noras Alguma coisa Teria que Nos chocar De certa forma E aí Deus chega Para Noé E fala Que a partir de agora Eles Os filhos de Noé É que vão de fato Retomar a multiplicação Diante da terra Porque lá Com Noé Deus fala a mesma coisa Que esse texto Que nós lemos Deus chega para Noé E fala assim A partir dos seus filhos Eu vou multiplicar A humanidade Na terra de novo E aí vem Sem Cam E Jafé E aí novamente O homem que deveria Tomar uma proporção De qualitativo Homens capazes A anunciar A palavra de Deus Anunciar O que Deus Realmente queria Para a humanidade Dos três Um deles Já se corrompe Um deles Que é Cam Toma um caminho Que não agrada a Deus Tanto Que deles Surgem homens Terríveis Nimrod Que participou De Babel Participou De Babilônia De Nínive Assíria Todo esse contexto Faz parte Da descendência De Cam Que foi amaldiçoado Por algo Que ele praticou Que não deveria Então novamente Aquela visão Em que Deus quer Expandir Ou multiplicar A humanidade De uma forma Com uma qualidade Que ele quer Novamente Ela se perde Num determinado momento Mas Deus investe A si mesmo Na vida de cem E aí vem desenvolvendo A vida de cem Vem desenvolvendo E vai crescendo Vai tomando Uma nova proporção Até que ele Começa A desenvolver Uma outra visão Em que nós Chegamos até Abraão E observem Que até agora Deus estava Preocupado Com homens Específicos Ele estava Atento Escolhendo Alguns homens Para que através Desses homens A visão de Deus Fosse implantada Na humanidade E a partir de agora Com Abraão Ele muda Observem Que as palavras Até mudam Deus diz Cresceis Sejam férteis Multiplicai-vos A partir de agora Com Abraão Deus fala Eu te torno Fértil Eu te torno Pai de multidões E eu farei Através de você Nações Olha como é que Como é que é bonito Ver Deus trabalhando Olha como é bonito Deus transformando Uma visão inicial Em que Dá certo Daqui a pouco Dá errado Aí ele precisa Corrigir de novo Dá certo Dá errado Não por culpa dele É óbvio Mas por culpa da humanidade E a partir de agora Ele vai falar assim Eu vou fazer Essa multiplicação Através de você E aí Abraão Traz grandes instruções Para nós Que nós não vamos ter tempo Para desenvolver Mas vem Abraão Vem Isaac Vem Jacó E é interessante Que as esposas Inicialmente São estéreis E Deus vai A minha bênção É tão grande Que eu vou Transformar o contexto Dessas mulheres Para que sejam Mães de grandes nações Então essa visão É tão terrível Que até Esse linguajar De que A Bíblia Ela é muito patriarcal E a pessoa Não observa Que Deus também Fez promessas Para mulheres Deus também disse Eu vou transformar Sara Rebeca Em mães de grandes nações Então a visão de Deus Agora Eu quero continuar Essa expansão Mas eu vou usar vocês Patriarcas Não eram homens Escolhidos Na sequência Da genealogia Mas agora muda Para patriarcas Ou seja Pai De grandes nações Então isso para nós Também é importante Porque além de agora Deus fazer com que eles sejam Férteis E multipliquem-se De uma forma Muito mais Intensa A visão também De patriarca Isso altera Em todas as gerações Para frente Porque a partir de agora Todos se identificam Com o pai Abraão Porque todos São Recebem essas promessas Diretamente Do pai Abraão E aí a gente Para para analisar Isso se perde Ao longo do tempo De certa forma Continuamos Com os mesmos Problemas de humanidade Porque apesar De termos Abraão Isaac Jacó Nós iniciamos Um período agora Em que nós temos As tribos Os filhos de Israel E os filhos de Israel Também existem Homens Mulheres Que não estão atentos Ao contexto Do qual Deus Estabeleceu Sobre a humanidade Que é continuar A multiplicação Daquilo que Deus Realmente quer Para a humanidade Só para vocês Entenderem Onde eu quero chegar Dando um parênteses Será que nós Estamos atentos A de fato Sermos o que Deus Quer De cada um de nós Todos os dias Será que Se eu sou Me dou bem Com alguém Ou eu me dou mal Com essa pessoa Eu simplesmente rejeito Ou eu preciso Fazer com que Todos que estão Ao meu redor Sejam multiplicados Na visão de Deus E aí Quando nós Entramos no período Em que temos As tribos É importante Nós analisarmos Que até dentro Das tribos Existem homens Que estão atentos E outros que não Até hoje Até hoje Em qualquer Qualquer família Nós temos pessoas Preocupadas Com o caráter Com o ser justo Diante de Deus Pelo menos Buscando ser Porque Deus Não vai levar Apenas homens Perfeitos Porque não tem Mas ele vai levar Aqueles que buscam ser E a intenção Do coração A cavaná Que a intenção Do coração Na busca De ser aquilo Que Deus quer Para cada um de nós É isso que agrada Ao nosso Deus É isso que nos faz Ser um verdadeiro Adorador Porque é isso Que o pai quer E aí chega Um determinado momento Em que Moisés Moisés está lá No deserto Com o povo E ele é conduzido Ao monte Ao monte Sinai Para receber As instruções De Deus E olha que interessante Antes eram homens Específicos Depois passou Para os patriarcas E agora? São todos Porque as tribos Foram diante de Deus Estabelecidas como Meu povo E eu serei O vosso Deus Reino de sacerdotes Nação santa Então agora Não são homens Específicos Mas são Todos Buscando O padrão Que Deus Estabeleceu Por isso Eu louvo O Senhor A existência Da Torá Porque Essa Torá Essa benção Que nós recebemos É que nos mostra Qual é o padrão Que Deus Estabeleceu Para a humanidade E a partir de agora Nós podemos Restaurar aquilo Que em nós Está errado Se eu faço Algo errado Diante de Deus Onde eu vou procurar O que está correto? Na Torá Se eu preciso De uma direção De Deus O que eu faço? Eu oro Eu busco o Senhor Eu peço Sabedoria Eu peço Eu peço orientação Da parte de Deus Mas jamais esquecendo Da nossa base Que é a Torá E muitos hoje Infelizmente Estão ignorando Muitos estão rejeitando O Antigo Testamento Esse termo Antigo Não porque ele não passou Eu digo Porque é muito triste Ouvir pessoas Falando que O Antigo Testamento Já passou E que agora É só o novo Sendo que Se a gente Perde a nossa história Nós não somos nada Quando a gente Perde a nossa identidade A nossa raiz Por isso A ideologia Da restauração Da nossa fé É exatamente Para nos colocarmos De volta Para onde foi perdido E se nós Rejeitarmos a Torá Rejeitarmos O Primeiro Testamento A gente acaba Adulando a própria existência Da humanidade E nós não podemos Cair nesse erro Então o nosso foco De vida Hoje qual é Não é agradar A liderança Não é agradar Uma comunidade Mas é cumprir Os propósitos Dos quais Fomos colocados Nessa terra Que é anunciar O Evangelho Anunciar O Evangelho De Cristo Anunciar o Reino A salvação Através do nosso Machia E se não for Essa visão Algo está errado Por isso Que uma das cartas Que lá tem Apocalipse Ela diz Olha Retorna para onde Você caiu Porque você pode ser Uma das melhores igrejas Mas se você não tiver O primeiro amor De nada serve De nada serve Então a nossa busca Hoje E eu digo até Incansável Nós não podemos Cansar dessa busca A nossa busca De vida Hoje É restaurar De fato Quem nós somos Para Deus E não como nós Achamos que devemos ser Porque os nossos sentimentos As nossas vontades Acabam deturpando A nossa visão Com a Torá Mas graças a Deus Que nós temos a Torá Para nos ensinar E eu fico muito feliz Toda vez que eu venho aqui Eu já vim aqui Algumas vezes E eu não vou dizer Que É bom não vir Porque fica feio Mas graças a Deus Muitos sábados Eu não consigo vir Porque Recebemos convites Para transmitir Essas mensagens Nas outras igrejas Essa visão De conversão Essa visão De muitos têm Hoje em dia Que eu nasci na igreja E eu sou crente Eu tento lutar Roberto Contra isso Onde eu vou? Essa visão De que eu entrei E nasci na igreja Isso não significa Absolutamente Nada Mas quem eu sou Hoje É que muda O contexto Da humanidade Estamos na beira De eleições Não vamos saber Fazer campanha Para ninguém Mas estamos em campanha E nós A partir de Não a partir de hoje Mas até chegar No dia das eleições Nós temos que Pôr em xeque O nosso caráter E analisar Quem de fato Devemos votar Porque é o futuro Da nossa nação E nós não devemos Ficar só preocupados Com o partido A O partido B Mas será que Nós vamos conseguir Manter A permissão De continuar Adorando ao Senhor? Eu acho que Se a nossa Principal preocupação For Vamos continuar Anunciando o evangelho Vamos continuar Anunciando Essa palavra Que nos salva Se sim Vamos votar De forma consciente Porque Não adianta Zelar por uma data De Yonkipu Por um dia Tão especial Que é o jejum Que nós aplicamos Na nossa vida E no final das contas Não nos atentarmos A quem nós somos Na sociedade Eu levo sempre Uma palavra Quando eu vou Em alguma igreja Que eu nunca fui Eu tenho sempre A mesma mensagem Parece estranho Mas é uma mensagem Que não é que ela é copiada Eu não memorizei ela Mas é uma Uma mensagem Que eu coloco Eu chamo como Chamado irrevogável Hoje existe Muita preocupação Sobre dizer Quem é chamado Quem é vocacionado Quem é instruído E a minha preocupação É que há um chamado Que Deus fez Para todos nós Que ele é irrevogável O único que revoga É Deus Que é um chamado Para dar frutos E frutos Que permaneçam Para sempre São frutos Que agradam Ao Senhor Nós somos Como árvores Frutíferas E nós temos Sempre três condições Para uma árvore Ou uma árvore Que gera fruto bom Uma árvore Que gera fruto ruim Ou uma árvore E nós temos Dois pontos Contrários Contrários No sentido De alerta É quando nós Tornamos uma árvore Infrutífera Ou uma árvore Que gera fruto ruim Qual a única opção Que nós temos Irmãos Árvore frutífera Com fruto bom E isso está relacionado Por isso que a Bíblia Usa vários exemplos De árvore na Bíblia Justamente para mostrar Que ninguém pode Se excusar Dizendo Eu não sabia O que era uma árvore Parece até meio óbvio Perguntar Alguém não sabe O que é árvore Todo mundo sabe Graças a Deus Que ela foi usada Várias vezes Na Bíblia Que a árvore Que não gera fruto Ela tem que ser cortada E lançada no fogo Isso deveria trazer Para nós um temor Diante do Senhor E será que é isso Que nós temos visto A sociedade Cada vez mais Preenchendo o formulário De ser cristão De ser evangélico E tudo mais E parece que a sociedade Está cada vez piorando Será que é essa a realidade Que Deus estabeleceu Para nós E aí No mesmo que nós O que nós fizemos No dia de Yom Kippur Que tipo de árvore Nós somos Diante do Senhor Será que nós somos De fato Dentro de nós Brota água Que gera vida Em alguém As pessoas Se alimentam de nós Onde nós estamos No seu local De trabalho Na sua família As pessoas Olham para você E falam Rapaz Esse camarada Tem algo Que eu não tenho As pessoas Te ligam Para pedir ajuda Em oração Pedir ajuda Para me dar um conselho Porque eu Eu não sei o que fazer Se você é desse tipo De pessoa Glorifica o Senhor Sinal de que você É uma árvore frutífera E que está Alimentando pessoas E o que isso tem a ver Com o texto Que nós lemos Em Josias Josias foi um grande rei Nós lemos aqui Que não houve nenhum rei Antes dele E depois Um rei tão Tão intenso Sendo que ele começou A reinar com oito anos de idade E reinou durante trinta e um anos E durante todo esse período Ele teve a oportunidade De restaurar a nação de Judá Reconstruiu o templo Destruiu altares idólatras Acabou com cultos Idólatras Cultos na praça Aqueles tipos de adorações Que não agradavam ao Senhor E dessa forma Ele fez com que Deus Poupasse a nação de Judá Olha só E é interessante Que quando a gente citou Noé De toda a humanidade Deus falou assim Achei graça Em Noé Vou ter misericórdia dele Porque por mais que a humanidade Seja destruída Tem alguns Que eu ainda posso contar Se você for pegar o exemplo De Elias e Eliseu Gente Qual é a época Que eles viveram? Acabe e Jezebel E foram dois homens Usados de forma tremenda Nas mãos do Senhor Como profetas Com poder Diante de Deus Mesmo no contexto De Acabe e Jezebel Pegava a capa Batia no Jordão O Jordão abria Que coisa Eliseu Elias fez isso Quando Eliseu Foi voltar Fez a mesma coisa Pegou a capa e bateu O Jordão também se abriu Fala Por que que Antigamente Tinha tanto poder E hoje não tem mais? Será que é porque Deus não está usando Ou a qualidade Dos homens Hoje se perderam Ou diminuíram? E eu estou muito preocupado Porque minha filha Está chegando Graças a Deus Mês que vem Minha filha está aí Sara E eu estou muito preocupado Eu estou preocupado Com a instrução Porque eu sei Como é que eu vou ter Que trabalhar ali Só que eu estou preocupado Como o mundo está caminhando Nós estamos caminhando Para um caminho Que ou ele vai Despencar de vez Ou a gente acorda E pelo menos Tenta restaurar Onde nós estamos vivendo Nós não vamos conseguir Transformar a vitória No Espírito Santo inteiro Mas se nós pudermos Transformar Onde nós estamos Inseridos Isso faz toda a diferença Se você for aquele Enviado da parte de Deus Para trabalhar Onde você trabalha Pega esse poder Que Deus te deu Irmão E transforma Esse local Do seu trabalho Se você tem Pessoas na família Que precisam Voltar E ter a fé Restaurada no Senhor Faça isso Não perca tempo Talvez não tenha Ninguém na sua família Ou que convive Que vai conseguir Mas talvez só você Isso não é soberba É entender Quem nós somos É pegar o cajado E falar Senhor Eu vou conduzir Eu vou liderar Eu vou transformar Onde eu estiver Amém querido? Então essa palavra Para vocês Nessa noite Para nós É justamente Para mostrar Que por mais Que tenhamos Um contexto Tão terrível Será que era Tão terrível assim? Eu acho que antes Era um Eu não vou dizer Um pouco pior Mas você imagina Acabe e Jezabel Imagina sendo invadido Pela Síria Imagina sendo invadido Pela Babilônia Irmão Medo-Persa Sendo exilado Imagina depois Ser invadido Pela Grécia Não é como Invadido não Mas tendo Como domínio E depois Romanos Aí você fala assim Ah mas hoje A gente não tem invasão E realmente Está difícil Por quê? Porque agora Não são impérios Que nos destroem São pessoas E são essas pessoas Que até agora Estão nos atrapalhando Nós vamos Restaurá-las Nós vamos Restaurá-las Porque Deus Nos deu condição Para isso Porque o nosso Chamado de vida É isso É multiplicar Lembra o texto Que nós lembramos Nisso? Crescer Multiplicai-vos Povoai a terra E dominai Nós temos Poder e autoridade Para dominar Onde nós estivermos Dominar Através do poder De Deus Só que nós Precisamos Nos posicionar Nós precisamos Realmente Bater no peito E falar assim Aqui Deus me enviou Para dominar Onde eu estiver Você domina Onde você está Irmão Sua casa Seu local de trabalho Sua família Precisa dominar Irmão Precisamos Com toda A nossa força Porque uma hora Nós vamos passar E quem é que vai cuidar Dos nossos filhos Quem é que vai conviver Com nossos filhos Então quanto mais rápido Nós fizermos o trabalho Melhor vai ser o ambiente Para viver E quem dera Se nós conseguíssemos De fato Multiplicar A nossa visão Não em quantidade Mas em Qualidade Nada melhor Do que o Senhor Ser o Senhor Da nação Nada melhor Do que ter Hashem Como nosso Provedor Protetor Nosso guia Abençoador Tudo Todas as Características E adjetivos Que pudermos Só que nós precisamos Estar ativos Porque ele conta Com cada um de nós Observe que não é Uma mensagem De exortação Que obviamente Não é esse o motivo Mas eu como Eu estou Em um outro Contexto Eu peço A ajuda dos irmãos Que nos ajudem Em oração Também Que eu sei Que vocês pedem Ajuda de oração Também Nós oramos Por Israel Oramos Pelas congregações Mas também As igrejas Precisam de oração Se fala muito De Bíblia Mas a visão Não está sendo Multiplicada Pessoas estão Assumindo Púlpitos Assumindo Microfones Mas não Estão multiplicando A visão Que Deus Estabeleceu Igrejas Estão enchendo Famílias Estão sendo Destruídas Sociedade Está sendo Prejudicada Porque a visão De Deus Não está sendo Multiplicada E eu agradeço O convite Nessa noite Porque eu amo De mais Anunciar Esse evangelho Da salvação E quanto mais Pessoas nós pudermos Alimentar Com essa visão Maior A velocidade Que nós temos Para realizar Esse chamado Eu não sei Quantos já procuraram Roberto Já procuraram Francisco Para falar assim O que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar Para poder multiplicar Essa visão? Se você ainda não fez Irmão Te aconselho a fazer É muito bom É muito bom Quando alguém te procura E fala assim Irmão, ora por mim Você fala assim Ora, irmão Poxa, vai lá na minha casa Que eu estou com uma dúvida Em umas coisas Eu preciso Que Deus me dê orientação E sabedoria e tal E você começa a ajudar E você começa a ver resultado Você começa a ver Casamento Fortalecendo Você começa a ver Pessoas perdidas Sendo restauradas E esse é o nosso chamado Esse é o seu chamado, irmão Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar Com essa palavra Que Dentro No seu interior Realmente Possa Fluir Águas vivas E assim Resolver uma série De problemas Que nós temos Só para finalizar Que eu lembrei aqui agora Uma das coisas Que eu sempre trabalho Roberto É que hoje Tudo é espiritualizado Jogam a culpa na oração Jogam a culpa no jejum Poxa, mas eu fiz jejum Tem um jejum de Daniel, né? Poxa, fiz 21 dias em jejum Achando que vai descer um Um certificado do céu Porque você fez 21 dias Quando o caráter em si Não foi modificado Não foi Aperfeiçoado E aí quando eu trabalho Nós temos oportunidade lá De ter algumas Turmas, né? Sobre Ministério de Louvor E aonde eu trabalho Muito forte É que o nosso problema Maior hoje É social Inclusive dentro das igrejas Porque tudo Leva para o lado espiritual Mas quando você Traz o problema social As próprias pessoas Não querem resolver Na hora de orar Oram junto Mas e na hora de conviver Não gostam Aí o básico Está perdendo Então Quando a gente perde Essa base Que é a noção De quem nós somos E partimos só para o espiritual Esse meio do caminho Se perdeu Então vamos tentar Não ser tão espiritual Ao extremo Precisamos ser Espirituais Mas nem tanto Porque muita coisa Precisa do caráter Precisa para Chegar onde você Bota o pé Você é o diferencial Porque ser luz Em meias trevas Você precisa lá iluminar Não, não é? Não, eu sou Eu aceitei Jesus E passei A ser luz Em meias trevas Sal da terra Mas se não fizer nada Onde está em trevas Continua no escuro Onde precisa Receber o tempero Aquele sal Que preserva E ao mesmo tempo tempera Se você não for lá Não vai resolver Então Multiplicar Precisamos Nos multiplicar Claro que você precisa Nós precisamos Todos os dias Buscar o aperfeiçoamento Então Busque o aperfeiçoamento Mas continue Com a visão De multiplicação Porque essa foi A ordem que Deus deu Desde o Gênesis E até agora Até no Novo Testamento Ele não mandou ir? Batize Anuncie o Evangelho Conte-se para as pessoas Que o Reino de Deus Já está entre vós Então nós precisamos Viver aquilo que nós Queremos pregar Não adianta pregar Aquilo que nós não somos E se nós não tivermos A base Graças a Deus Que vocês aqui Estão A base de vocês Está muito bem Solidificada Mas Precisamos manter o foco Precisamos manter A nossa insistência Também Essa palavra é um pouco Forte Não é insistência Mas é precisamos Insistir no combate Contra a nossa Própria corrupção Eterna Sabe? Precisamos lutar Contra nossos desejos E vontades Que muitas das vezes É o que Paulo fala Sobre inclinação Do mal Precisamos vencer E anular Essa inclinação Do mal Todos os dias Da nossa vida E eu peço A Deus De todo o coração Que a gente Consiga fazer isso Que todos os dias A nossa inclinação Do mal Seja vencida Pela inclinação Do bem E que do nosso interior Venha fluir águas Que salvem Tanto a nossa Quanto aqueles Que estão Ao nosso redor Amém, queridos? Quero agradecer A oportunidade De ministrar Na vida dos irmãos Só que na verdade Eu também sou muito Abençoado Porque sempre que a gente Ministra a palavra A gente sai enriquecidos Amém? Né, irmãos? Que Deus E é um prazer Estar aqui com vocês Amém, queridos? Amém